Logo na entrada da loja, as ofertas do dia estão à mostra para a clientela, pelos corredores também. É uma semana repleta de promoções no supermercado. Haja cartazes. Trabalho para o Edner. O cartazista da loja, que fica no bairro Jardim das Palmeiras, em Uberlândia, está com a rotina cheia. Chega de manhã, a gente faz primeiramente auditoria de preço, que um setor depende do outro. Junto com o pessoal da mercearia, que a gente faz auditoria de preço, a gente vai estar fazendo essa troca. A gente pegou os preços, a gente faz toda essa digitalização dos produtos aqui e faz a emissão do que é placa maior, do que é placa menor. O que é oportunidade por dia também, a gente sempre fez isso. Está tudo informatizado, né? Está tudo informatizado, entendeu? Hoje em dia, os cartazes da loja são todos digitalizados. Os antigos pincéis agora são coisa do passado. A impressão da oferta quentinha do dia sai em segundos. Como hoje em dia está todo mundo na era digital, vocês vão perceber que nos cartazes também tem o QR Code. Olha só, isso aqui dá a possibilidade do cliente aproximar o celular e ter acesso direto a uma loja virtual, onde pode baixar o aplicativo e também ter acesso a todas as promoções. E é em tempo real, né? O que sai lá, sai no cartaz, está tudo no acesso ali para a pessoa. Ou dentro do acesso. Aqui a pessoa lê o QR Code, que além de ter as opções das ofertas semanais, ela também é dentro das ofertas, que é somente para quem é cliente da loja. Então, a tecnologia que vem mesmo para facilitar a vida do consumidor, né? Está com uma tecnologia hoje em dia, nossa grande aliada, nossa grande parceira. Talvez você pensou nessa grande possibilidade que foi criar esse aplicativo através do QR Code. O Edner foi contratado há 10 meses. É o primeiro emprego dele como cartazista. O jovem veio de Araxá em busca de oportunidades. A experiência está sendo muito boa, né? Ser um mercado, um ambiente de trabalho novo para mim. Então, foi uma experiência muito boa. Até uma visão que eu tinha também diferente do que era um mercado, um funcionamento, como que era, né? Tanto essa parte da precificação do anúncio, trouxe para mim também uma parte de comunicação que me ajuda muito também na minha formação lá fora, né? Primeiro de maio é o dia do trabalhador. O cartazista faz questão de mostrar para a gente como é a lida dele direto com os clientes na loja. Olha, além de cuidar dos cartazes da loja, ele também é locutor, rapaz. Olha aí, ó. Está anunciando as ofertas. São ofertas que ele colocou agora, aqui nas gôndolas do supermercado, aqui nessa área de hortifruti. E ele está anunciando. Está anunciando, está anunciando. Você está anunciando o que aí? Está anunciando aqui a nossa promoção com nossos ovos com 20 unidades por apenas R$ 11,90. R$ 11,90? R$ 11,90. R$ 11,90. E é assim que você chama a atenção do povo. Deixa eu ver. Vai lá, vai lá, vai lá. E é isso mesmo, hein? Bora aproveitar, bora pagar barato. Só você chegar aqui agora, no nosso setor de hortifruti, para você garantir a super oferta com nossos ovos brancos com 20 unidades por apenas R$ 11,90. Vem aproveitar, vem pagar barato aqui, hein? E é legal porque o povo começa a prestar atenção enquanto você está falando. Isso mesmo. Já tira atenção uma vez que o cliente está até procurando o produto que você está anunciando. Acontece muito eu estar aqui falando alguma coisa e falando, ó, está procurando o corredor errado e vem você falando o produto e vem para cá. Ô, realiza meu sonho. Eu tenho vontade de anunciar. Pode anunciar um tiquinho? Ovo da hora aqui, ó. Como é que faz? Como é que chama a atenção do povo? Dá sempre a quebra um dia, primeiramente, né? Procura aquela oferta barata. Vamos falar do ovo, depois você pode falar também, ó, da nossa promoção do nosso sanduíche. Olá, eu vou realizando o sonho aqui. Alô, meu povo, você que está aqui no supermercado, bora comprar barato ovos brancos. Está na promoção R$ 11,90. Alô, Dona Maria! Veja mais para cá. É hora de comprar o ovo, Dona Maria. E aí? Dei bem? Ficou bom demais, está doido. Pode trocar de profissão, hein? Estou vendo que você está com o carrinho cheio, hein? Estou. Você, quando você vai comprar, você presta atenção nos cartazes? Sim, nas promoções. É importante? Com certeza. Tem que ter o cartaz, se não tiver, fica difícil. É, tem que ter o cartaz, que ajuda a gente, né? O senhor gosta de prestar atenção no cartaz para ver se está com o preço bom? Costumo. Tudo que eu for comprar, olha aí lá o valor. Ó, ó, ó. Eu, quando vou comer sempre fora da minha casa, eu preciso... Eu presto atenção se tem uma pessoa para olhar as comidas, para ir orientar lá. Ela está toda de branca e eu fico feliz quando vejo, porque eu sei que está organizado. O cartazista tem orgulho da profissão. Faz planos e deixa um recado. Nossa, sou muito grato, sabe? Não só pela oportunidade, né? Também por saber que aqui eu estou crescendo também, né? Isso me ajuda muito, muito mesmo o meu profissional lá fora, do que eu fiz para a minha vida. Então, comunicação é arte, sabe? É um trabalho, assim, que sou grato todo dia a Deus por estar exercendo a minha profissão. Vamos continuar, né? Que a comunicação é a alma do negócio, né? Não só o preço, mas a comunicação é a alma do negócio. Trazer mais pessoas. E saber que a sua profissão, além de achar que não é tão importante, é uma das mais importantes, né? Que é trazer a mensagem, que é levar o produto, que é aproximar o consumidor do preço e da loja, né? Criar um ambiente mais familiar, como eu sempre falo com os clientes aqui. Sempre chamar pelo nome. Então, é uma profissão que eu falo para vocês. A comunicação é a alma do negócio. 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 A comunicação é a alma do negócio.